Nós estamos aqui em um dos depósitos do Arquivo Nacional, na sua coordenação regional aqui em Brasília. E estamos aqui entre as caixas de uma documentação produzida na época da ditadura militar. Especificamente aqui é uma documentação que veio do Estado-Maior das Forças Armadas. Nesse arquivo, nós temos mais de 20 milhões de páginas de documentos que contam a história da ditadura militar. Parte dessa história está aqui nessas caixas. Mas o Arquivo Nacional tem muito mais documentos sobre a nossa história. O Arquivo Nacional tem 177 anos, com sede no Rio de Janeiro. Toda a documentação produzida da época colonial, o documento mais antigo, quer saber, é 1535, uma sesmaria. Temos os documentos que vão, então, desde o período colonial, império, chegando os dias atuais. Vamos ter também um grande destaque esse ano com a chegada do acervo da Comissão Nacional da Verdade, que estará, a partir de julho, aberto à consulta pública. Música